Ó, gente, eu vou fazer esse pequeno vídeo aqui, eu tô pilotando a moto só com a mão e segurando o celular com a mão esquerda. Vou fazer esse pequeno vídeo aqui pra vocês verem até onde vai. Ó, essa estrada aqui, ela é conhecida como Transamazônica, que liga a Vila Amaro. Já estou acabando de chegar aqui no lameiro aqui, ó, que infelizmente é ruim de passar. Eu acho que eu não vou conseguir passar, não. Acho que eu vou ter que parar a moto aqui pra eu poder passar, que é um pouco ruim, ó. Estou andando na lama aqui, ó. É na hora de cair e aconteceu um acidente, ó. Vocês podem ver aí, gente, ó. Essa estrada é conhecida como Transamazônica e ela já faz mais de 25 anos que os políticos comeram as verbas, né? Então, o que que acontece, ó? Nós não temos o nosso direito. Porque só os impostos que a gente paga era pra ter essa estrada aqui toda asfaltada. E até essa data os políticos não deram retorno. O governo, o presidente, liberou as verbas. Mas aí quando chega aqui, nas mãos deles, o que que faz? Não faz o serviço, né, que eles mandam fazer. Então tá aqui, ó. Posto de lama. Vou tentar passar aqui. Se eu não passar, viu? Olha, olha. Consegui passar, mas até que enfim passei. Aí valeu pra todos aí. Vou finalizar o vídeo aqui. Todos que moram aqui perto, sinto fazenda aqui, ó. Sinto fazenda não, sinto... Meu Deus, aqui chama Baixir dos Costos aqui, no caso. É, no assunto de Valtinho aqui. Todos que moram aqui perto conhecem, ó. Situação dessa ladeira aqui, ó. Só pedra, ó. Só pedregulho aqui, ó. A mão trabalha aqui. Até pra andar de moto é ruim. Imagina de carro. Quem tiver um veículo aí, se arriscando andando nessas estradas aqui, gente. É um pire quebrar fecho de mola, quebrar amortecedor e outros, né? Arrebentar com o carro. Então, é isso aí. Nós pagamos nossos impostos e eu acredito que nós temos nossos direitos. Né, gente? Então, valeu aí. Vou mostrar pra vocês verem, ó. Aí a água, a imagem da água do Açúdo de Valtinho. Ó. Podem ver aí, ó. Açúdo de Valtinho, aqui, ó. Sítio Baixinho dos Costes, aqui, ó. Açúdo de Valtinho. Lá está a mansão do patrão, lá. Vocês viram aí, ó. Açúdo de Valtinho. Já pegou bastante água, tá? Então, é isso aí, gente. Valeu. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.